Ae família, sai daqui eu fiz cima da base dos olhos de gato, sou fãzão, quem conhece sabe, é assim ó Eu começo com as águas sujas, onde eu ia traficar, 8 horas era o plantão, às 6 minha mãe ia trampar Eu levantava, colocava água do café pra esquentar, enquanto isso, uma duxa eu tomava pra despertar E na sequência o abastece, ligava no celular, vai lá e bate o resumo e vê o que é pra levar E na hora da contagem, o morador foi quem viu, 8 cívios no escadão de colégio, toque fuzil Foi aí nesse momento, não sabia o que eu fazia, se eu trocava pra morrer ou se eu corri e se escondia Só deu tempo de pegar o dinheiro e os B.O. nessa que eu fui muquear Eles grudaram o menor que ficou internado, mas voltou regenerado Mandaram o funk do bom pra todos seus aliados, água suja se passaram, a correnteza levou Teve barilho nos prédio e o patrocínio era os vapor, que começaram a gritar Pros MC da quebrada, colar pra mandar um som E o BDP me chamava, nessa que nós tá mandando Vi que alguém nos olhava de fundo Eu começo com as águas sujas, onde eu ia traficar, 8 horas era o plantão, às 6 minha mãe ia trampar Eu levantava, colocava água do café pra esquentar Enquanto isso, uma duxa eu tomava pra despertar e na sequência o abastece Ligava no celular, vai lá e bate o resumo e vê o que que é pra levar E na hora da contagem, o morador foi quem viu, 8 civil no escadão de colégio, toque e fuzil Foi aí nesse momento, não sabia o que eu fazia, se eu trocava pra morrer ou se eu corri e se escondia Só deu tempo de pegar o dinheiro e os B.O. nessa que eu fui muquear Eles grudaram o menor que ficou internado, mas voltou regenerado Mandaram o funk do bom pra todos seus aliados Água suja se passaram, a correnteza levou Teve baile nos prédios e o patrocínio era os vapor Que começaram a gritar pros MC da quebrada, colar pra mandar um som E o BDP me chamava, nessa que nós tá mandando Vi que alguém nos olhava, de fundo era a dona Vilma e a tia Juciara Tá ligado DJ?